Aí tu acha que o Playstation 2 ia ficar de fora dessa? A Konami preparando aí o PES 2021 Eu só sei que o Playstation 2 tá lançando a partir de hoje já o novo esquema Juntamente aí com a equipe PES Brazucas Estamos trazendo pra vocês PES 2021 do Playstation 2 Isso é só o início, cara Quando mais coisas forem sair da versão de Playstation 5 A gente vai tá trazendo aí com os Brazucas pro Playstation 2 Deixa muito like pra incentivar o Playton, meu parça A querer, mano, criar mais e mais passes Mais e mais uniformes atualizados Mais e mais novidades que você nunca viu E nunca imaginou que chegaria ao Playstation 2 E se inscreve no canal que a gente tá quase batendo 150 mil inscritos Se bora aqui no jogo, mano Pra gente conferir algumas coisas Algumas faces, atualizações Menu inicial, mano Já com o logo do PES 2021 Ainda não é o oficial Porque não foi lançado E tá aí o Lionel Messi, cara Com a cara de bravo No novo uniforme do Barcelona Vamos conferir a face de alguns jogadores brasileiros Uniformes e também jogadores europeus Depois a gente joga um pouco Pra ver como tá esse jogo Conferindo antes mais nada Os campeonatos que tem aqui no jogo Detalhe que a equipe PES Brazucas Tá preparando uma mega novidade aí Com duas narrações diferentes Algo que nunca existiu no Playstation 2 E os caras tão tentando fazer Pra trazer aí na próxima versão E você poder escolher, cara Um ou outro narrador É muito maneiro pra capacidade do Playstation 2 Temos, é claro, as seleções europeias Várias aqui na sua tela Seleções africanas Também temos oito E temos as seleções que disputam As eliminatórias da América do Sul, cara Também temos da Ásia, Oceania E temos vários e vários times Que estão disputando a Taça Libertadores da América desse ano Além, é claro, de outros times Pra completarem a Sul-Americana Também temos seleções clássicas Da Inglaterra, França, Alemanha, Itália Holanda, Maradona na Argentina Pelé no Brasil E é claro, temos a Premier League Completaça Além, é claro, do Brasileirão Série A Que não poderia faltar E só tá atualizando, cara Na próxima versão já tem O logo novo do Atlético Goianiense Temos também o Campeonato Italiano Que não falta, né, mano? E é claro, a Bundesliga Essa aí que tem vários craques Atualmente jogando o fino do fino Como o Lewandowski, cara Que tem sua face aqui também Uma face de nojo, hein? Cara, tá tirando uma onda com essa face aí Tipo, eu sou o fodão do Playstation 2 Por último, a La Liga, cara Com o Barcelona Atlético de Madrid Real Madrid E outros grandes times aí da UEFA Pra completarem a sua Europa League Ou a sua Champions League E aquele nosso esquema de sempre, cara Vou procurar mostrar uma, duas Ou até três faces de cada time Detalhes aí pros melhores jogadores Esse é o Luiz Adriano do Palmeiras E também tem, cara, Gustavo Scarpa Não, ele não tá muito bem, não Mas vamos mostrar também O cachorrão, bicho bravo do Felipe Melo Detalhe que no São Paulo, cara Essa face do Alexandre Pato Meu amigo, tá muito fera E o Everton O motorzinho do time deles Também tá com qualidade na face No time do Peixe Tá aí o Costa Riquenho, o Brian Ruiz E o meio campista, Jean Mota No Corinthians, o recém-chegado, o Jô E outro que ainda não encontrou seu futebol O Luan, ex-Grêmio Fred vai te pegar no Fluminense, cara Que passe, hein, mano Ele é feio E a face é igual ele, mano Muito irado Tá aí o ex-São Paulino, o Hudson Botafogo tem o Honda, cara Japonei E o peruano, o Lecaros Tricolor baiano com o Rodriguinho E tá aí também o Clayson, ex-Corinthians Os dois ex-jogadores do Corinthians Time do Atlético Goianiense Esse é o Renato Kaiser O goleiro, Jean, tá aí também, cara Ex-Bahia, agora no Atlético Goianiense Jogou também no São Paulo Goleirão do Internacional Marcelo Lomba E tá aí cheio de tatuagens O Paolo Guerreiro Tricolor cearense Fortaleza tem o atacante Osvaldo E outro matador O Wellington Paulista Tá aí o time do Goiás, o Esmeraldino Com o atacante Papagaio E o meia de ligação O meio campista Meia atacante O Marlone Rafael Galhardo No Grêmio Olha o cabelão E não pode deixar de mostrar, né mano Everton Cebolinha Com tatuagem e tudo E cara de bom moço Tá aí o furacão Com o Geovânio Recém-chegado ao time E mais um atacante O Bisoli Red Bull O Bragantino Com o atacante Arthur E o meio atacante Matheus Jesus De volta à Série A Tá aí o time do esporte Com o Leandro Bárcia E o Jonathan Gomes Eu acho, mano Que a nacionalidade De alguns jogadores aí Pode tá errada Ou eu tô viajando Mas o Leandro Bárcia Se eu não me engano Ele é brasileiro Time do Coxa Com o Gabriel Ex-Flamengo Ex-Bahia Outro atacante O Sassá, mano Camisa 99 Do Coxa Tá aí o Gigante da Colina Com o Tales Magno Felizão da vida, hein Que sorriso, moleque E o German Cano, cara Artilheiro do Vasco Tá aí o Flamengo Com seu novo uniforme Já do Banco de Brasília Com o Deia Rascaeta E o Matador do time O Gabigol Com tatuagens E tudo mais E faces em HD Leandro Carvalho No time do Ceará E o volante Richardson Galo Mineiro Já tem o Diego Tardelli Mostrando agora Algumas faces De jogadores estrangeiros Tá aí a Juve Com seu novo uniforme E é claro Com Cristiano Fera Ronaldo Na capa Já tem o Arthur Também, cara Recém-chegado E olha o time No Milan Ainda segue Com o Lucas Paquetá O futuro dele Meio indefinido Nunca se sabe O que vai acontecer Borussia Dortmund Com a sensação Com o norueguês Haaland Se mostra o CR7 Tem que mostrar O Lionel Messi No novo uniforme Do Barcelona Antony Griezmann Também pode aparecer Na tela Vamos mostrar O Soares Para não dar briga No ataque do Barça Real Madrid Real Madrid Com o Raio Rodrigo E o já mais bombado Cara Deixou de ser magrelo Vinícius Júnior Com uma face em HD Sinistra Menino Neymar Júnior Não é menino É adulto Ney Já tá com 27 28 anos E tá no novo Uniforme do Paris Saint-Germain Também tem Kylian Mbappé No Liverpool O ataque mais fulminante Com Sádio Mané Roberto Firmino E também Mohamed Salah Chega de mostrar faces Vamos ver como tá o jogo Vou deixar o início Pra vocês ouvirem a narração E como eu disse Em breve mano Se tudo der certo Vão ter duas opções De narrações No mesmo jogo Eu vou com a Juve Do CR7 Contra o Barcelona Do Messi Os dois uniformes aí Maneiros Dessa versão E eu quero mostrar Uma coisa maneira aí No nível de jogo Cara Além do muito fácil Do fácil Do normal Do difícil Do profissional mestre E do super estrela Que dá pra desbloquear Eles adicionaram Cara O extremo O extremo E mais um extremo Que deve ser o extremo 2 Ainda mais difícil Eu acho que fica Mega apelativo Não deve ter condição nenhuma A máquina deve roubar Pra caramba Bora pro jogo Pra você ligado na Globo Agora é hora de acompanhar Um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Kuneit Sakira Pita Com o Sensato Mantarik Ondo nas bandeiras Roussein Gosek Ivan Sinsek Como os assistentes Na linha de fundo Pra você ligado na Globo Os torcedores Já estão animadíssimos Então a gente aproveita Enquanto os times Vem pro campo Caiu É jogo pra arrepiar É jogaços Hoje é um dia Pra gente ver A arbitragem europeia Em estilo diferente Da sul-americana Paulo César Em estilo diferente De alto nível Esse é o sexto jogo dele Na competição Tá então molecada Vamos pro jogo Só detalhe Que as placas de publicidade Ainda não foram corrigidas Como vocês viram Tá o PES 2020 Mas isso é só o início Cara É só a chamada Pra versão de 2021 Que vai vir com muitas novidades Aí o Cristiano Ronaldo Já dá o toque Vamos lá Vamos lá Chegada no Douglas Costa Abriu com de bala Vai pintar o gol Bateu na trave Cristiano Vera Ronaldo Gol Da Juventus Bateu firme Pro fundo do gol Abre o placar No comecinho Do segundo tempo E é isso aí Molecado Eu espero que vocês Tenham curtido Como eu disse Mano Isso é uma espécie De beta Ainda é só o início Os caras vão melhorar Cada vez mais Assim que por lançado O PES 2021 Vai estar o menu todo No estilo dele E várias outras coisas Vão chegar Fiquem ligados Tamo junto sempre E aguardem que De vez em quando Eu vou trazer Playstation 2 Porque o PS2 Não sai do meu coração Tamo junto Tchau 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 Tchau